E aí, meus amigos, vamos trocar essa ideia da partida entre Corinthians e Inter de Limeira, o empate sem gols lá em Limeirão. Joguinho mordo, né? Vamos bater esse papo juntos. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Joguinho mordo, né, gente? O técnico Fernando Lázaro botou um time misto a campo, tirou Fagner, Fábio Santos, Balbuena, Maicon, Renato Augusto, colocou jogadores, né, pra dar uma rodagem maior, como o Matheus Bidu, um dos novos reforços, o Romero que voltou pro Corinthians, deu mais oportunidade pro Rafael Ramos, lateral direito, colocou o Cantijo no meio campo, inclusive o Duqueiroz nessa partida atuou bem mais como um primeiro volante ao lado do Cantijo e aí o Corinthians teve muita dificuldade, muito por conta disso, né? O Duqueiroz é um jogador que naturalmente tem uma capacidade maior pra chegar mais à frente, só que como o Duque jogou como primeiro, o Cantijo que naturalmente teria que ser esse segundo volante pra chegar mais à frente, por característica, ficou mais, e aí o Corinthians ficou muito preso com os dois volantes mais fixos, muito por conta da característica do Cantijo, porque ele sempre foi o primeiro volante de jogar mais atrás da linha da bola, e isso fez com que o Corinthians jogasse muito em U, né? De uma lateral pra outra, com pouca verticalidade, o Juliano que poderia ser esse cara, também por característica de jogo, ele é mais um cara que vai circular o jogo do que aquele pifador, aquele 10 realmente, e aí o Corinthians circulou muito pelos lados e não teve essa verticalidade, e foi um jogo muito morno, né? A Inter de Limeira, até gostei da postura, tá? Tem boas peças nessa equipe da Inter de Limeira, o próprio Matheus Oliveira, o volante William Correa já rodado, o Iago ponta pela esquerda, o Jonathan Cintravanti, que inclusive é ex-jogador do Corinthians, e acho que a principal chance do jogo foi da Inter de Limeira, né? Numa pifada do meia, Matheus Oliveira deixou o Iago cara a cara com o Cássio, e aí o goleiro do Corinthians fez uma defesa, mas um passe bonito do meia da Inter, inclusive o Matheus é muito bom jogador, meia canhoto, revelado pelo Santos, rodou, jogou no Minasol, enfim, Ponte Preta, já é bastante rodado, e é bom jogador, jogou bem hoje, auxiliou bastante esse ataque da Inter de Limeira, pifando os caras, deixando a rapazeta na cara do gol, circulando também, é um cara que sabe jogar mais entre linhas, mas também gosta de receber no pé, mais de frente pro jogo, e ele foi muito bem hoje, junto com o Iago, com o Jonathan, o William Correa que eu já citei, mas o time da Inter, como eu disse, tem boas peças, gostei da postura, a Inter não se limitou apenas em se defender, o técnico pintado é um bom treinador, sabe identificar os momentos do jogo, quando tem que se defender, quando tem que atacar, e a Inter procurou se contra-atacar, claro, esperou mais no seu campo, pra reagir, pra esperar o Corinthians, e era normal isso, até porque, tecnicamente falando, o time do Corinthians é bem melhor, mas a Inter não se limitou a isso, contra-atacou, incomodou, finalizou bastante, teve algumas chances, como eu disse, a principal chance de gol do jogo, foi realmente da Inter, que eu já citei lá no primeiro tempo, então foi uma postura muito boa da Inter, já do Corinthians, muito por conta dessa circulação muito em U, com pouca objetividade, o jogo se tornou muito morno, porque a Inter pegava na marcação, estava sempre incomodando, mas nem sempre conseguia recuperar essa bola, e aí o Corinthians circulava, ela pra tentar achar algum espaço, mas tinha muita dificuldade, a gente pode citar o campo, estava muito pesado, encharcado, com lama, isso pode ter dificultado o jogo do Corinthians, até porque, considerando a qualidade do campo, do Limeão em relação à Arena, a diferença é muito grande, mas foi um jogo muito morno realmente, o Corinthians tentando criar oportunidade de gol, criou praticamente nada, já citei o grande problema dessa equipe na partida, e a Inter procurando marcar e esperar, pra contra-atacar, pra incomodar nos contra-ataques, no segundo tempo, o técnico Fernando Lázaro, botou a grande maioria dos titulares pra jogar, colocou o Fagner, colocou o Fábio Santos, o Adson entrou, o Renato Augusto, mesmo com as entradas, o Corinthians não conseguiu criar praticamente nada, esbarrou no bom sistema defensivo, da equipe da Inter, que conseguiu um bom resultado, apesar de ter jogado em casa, tá enfrentando uma grande equipe, um dos quatro grandes do estado, já o Corinthians, é normal essa oscilação, muito por conta desse time misto, do Fernando Lázaro, tá dando mais minutos pros jogadores, rodando bastante o elenco, mas eu não gostei de ver o Duque Heróis e o Cantillo atuando juntos, e o Duque Heróis mais como o primeiro, muito por conta dessa característica do Cantillo, ele realmente tem que ser esse primeiro cara do meio de campo, você vai ganhar em qualidade técnica, colocando o Cantillo como esse primeiro homem, mas vai perder um pouco na pegada, na marcação que o Duque Heróis entrega, mas você atuando os dois lado a lado, com o Du fazendo essa primeira saída, sendo realmente o primeiro volante, acho que o Corinthians perde muito em presença no ataque, de ter essa força lá mais, pra atacar a última linha de defesa do adversário, e foi o que aconteceu hoje, o Corinthians teve muita dificuldade, o Juliano também entregou muito pouco, e o Corinthians não criou praticamente nada, espera-se uma evolução, claro, acho que o Fernando Lázaro vai voltar com o time titular, pra próxima partida, então é esperado que o desempenho do Corinthians melhore, pras próximas partidas, mas hoje o jogo foi muito ruim, e o jogo ficou muito morno, até porque a Inter estava satisfeita com o placar, gostei, como eu já citei, gostei da postura da Inter de Nimeira, estou gostando de como está conseguindo reagir no campeonato, começou perdendo para o São Bernardo em casa, se recuperou com uma baita vitória em cima do Mirassol, fora de casa, e hoje um bom resultado, um empate contra o Corinthians. Para o Corinthians espera-se evolução, é natural que esse time vá auxilar bastante, nesse início de temporada, até por conta da rodagem do elenco, mas espera-se que o time vá conseguir, dando uns passinhos acima, degrauzinho por degrauzinho, o que não aconteceu hoje no jogo contra a Inter. Valeu galera, um grande abraço, e até o próximo conteúdo.